E vem pra frente, e vem pra frente, E vem pra frente, e vem pra frente... E vem pra frente, e vem pra frente, e vem pra frente... Solarei, oh своейanti mode Solarei, oh oh, cantarei, oh 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 É religioso de Ituanyi, meu Feliz estar emanswero Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor.